Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e meus amigos, a E3 2021 se aproxima, irá acontecer esta semana e obviamente alguns projetos novos serão anunciados, assim como outros já em desenvolvimento serão mostrados pra nós e hoje, caras, eu preciso mostrar pra vocês aqui um jogo de luta independente, sim, na categoria de jogos indies, está em desenvolvimento chamado Core Upt e eles lançaram um trailer aí do desenvolvimento como ele está no seu estágio atual, entendeu? Antes da E3, que provavelmente ele deve aparecer com um pouco mais de gameplay, mais detalhes sobre o jogo aí e quem sabe até uma data de lançamento, se você está curioso pra poder ver este jogo de luta promissor aí, cara, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam que estamos fazendo um sorteio de um pop-funco lá da Universo Geek Store na nossa Twitch, galera, então acessa o link aqui embaixo no comentário fixado e se torne um sub lá de graça se você tiver o Prime Ministerio. E assim que alcançarmos a nossa meta, nós iremos sortear para vocês também, cara, além de ter acesso ao nosso grupo de subs aí, exclusivo lá no WhatsApp, poder trocar uma ideia com a galera e também com a gente. Então vamos lá, meus amigos, começando aqui, deixa eu trocar a nossa tela pra que vocês possam ver, seguinte, aqui a gente tem um trailer do canal oficial do Core Upt, que é esse jogo de luta independente, free to play, o jogo, pelas informações que eu levantei aqui, ele vai chegar de graça pra Playstation 5 e Xbox Series X, e eles lançaram esse trailer aqui, ó, no dia 11 de setembro de 2020, mostrando um pouco de gameplay dele pra nós. Só que recentemente, mais precisamente pro fim da semana passada, mais ou menos, eles lançaram mais um vídeo com o progresso e desenvolvimento, e a gente pode notar um bom avanço. Então, eu vou deixar rolar primeiro esse gameplay aqui de 2 minutos e 20, pra vocês verem, né, de 11 de setembro, como é que tá o jogo, e a gente vai ver o mais recente depois. Então, galera, sem mais delongas, bora ver esse negócio com o Ale, rapaz. Começando a musiquinha batuta aí, Rogue, e Team Core Upt, da hora também, mano. Aqui eles apresentando alguns personagens, Gatling, Legendary Hero Panzer, o herói lendário de Panzer. Panzer é o nome de um lugar? Deve ser, né? Essa palavra Panzer não me é estranha, depois vocês me corrigem qualquer coisa aqui embaixo nos comentários. Mas, ó, notem só o estilo dos combos que dá pra poder fazer, mano. São combos monstruosos com cada um dos personagens que é possível fazendo esse jogo. Winry, uma heroína misteriosa. Caramba, olha isso, velho. Muito louco, velho. Muito louco, a quantidade de combos assim que dá pra gente poder fazer. A extensão dos combos também, a forma como é feito e tudo, é muito da hora. Destroy. Assassino intergaláctico temido. Muito doido, hein? Beretta. Uma princesa... Uma princesa negra. Mist? Mist? Cara, olha o gameplay desse negócio, mano, que da hora. E vocês vão notar, no próximo vídeo de gameplay que eu vou mostrar, que é o mais atual, a evolução, cara, do gameplay. Porque aqui a gente pode notar o movimento até um pouquinho travado, né? Dos personagens assim e tudo mais. Apesar de ainda estar da hora, tá? Eu não tô dizendo que não tá. Mas, é possível a gente notar, no próximo gameplay que a gente vai ver, essa evolução da fluidez de movimentação, dos combos e tudo mais, cara. Eu acho muito da hora. Olha só os combos, cara. 20 hits já, ó. Batendo ali, igual um louco no personagem. Muito foda. Nossa. Muito louco, cara. Muito louco. E aí, meus amigos, nós tivemos recentemente mais um vídeo sendo lançado aí, pelo Jesse Wright, que é o criador do Core Upt, com o gameplay atualizado do game, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, já vou até trocar aqui, ó. E aí vocês vão notar que até mesmo a barra de vida, alguns perks na parte de baixo ali também e tudo mais, eles foram modificados. E a gente pode notar também algumas mudanças em termos de gameplay, a fluidez com que os personagens se movimentam, os combos e tudo mais. Então, sem mais delongas, bora lá pra vocês entenderem o que que tá rolando aqui e compararem também com esse gameplay de 11 de setembro, cara, que eles postaram no ano passado, hein. Olha só. Ó, os dois personagens que a gente já tinha visto ali, eles apresentaram, né, no trailer anterior. E, ó, vejam só que a barra de vida já foi modificada, a gente tem alguns perks ali, ó, que quando eles fazem os combos, os personagens no caso, né, eles utilizam, olha lá, ó. Ele utilizou o Kinect e começou a carregar. Tem hora que eles utilizam o Impact, olha lá, usou o Kinect novamente pra poder atrair o personagem. Utilizou o Impact, que provavelmente é poder fazer o cara quicar, né, fazer um pop pra ele poder continuar os combos. Então, o estilo de gameplay, a gente consegue ter uma ideia melhor assistindo esse trailerzinho aqui de gameplay dos dois personagens, entendeu? Porque os combos, eles parecem ser guiados por conta desses perks. Eu tô chamando de perks ali, eu não sei se é exatamente isso, galera. Mas é como se fossem habilidades adicionais pros personagens que a gente utiliza pra poder realmente dar umas emendadas no combo, finalizar os combos também. Então, e percebam também, ó, que o gameplay, ele tá bem mais fluido do que a gente tinha visto no primeiro. Entendeu? Pelo menos eu notei. Eu não sei vocês. E eu achei muito interessante, cara, a utilização desses perks aqui, entendeu? Deixa eu até colocar um pouco em câmera lenta pra que vocês possam ver melhor um pouco aqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais, que aí vai ficar melhor, ó. Reparem que lá em cima, ó, abaixo do HP, toda vez que eles fazem, dentro do combo, né, um ataque especial, alguma coisa do tipo, eles gastam lá. Gastou o Kinect pra poder bater no cara lá. Gastou o Impact, que ele deu aquela pesada de cima pra baixo ali que fez o cara quicar. Então, pra poder emendar cada vez mais esses combos, ela usou a Dark Energy, que é essa combinação de espadadas aí dentro do combo, usou mais um Impact pra poder emendar ainda mais a parada, entendeu? Então, parece que ele é bastante guiado nesse sentido, entendeu? Os combos não parecem ser tão tranquilos assim de fazer, mas a gente tem uma ideia de como eles são feitos através desses perks ali. E só lembrando, pessoal, que esse jogo, ele é um game independente. O que a gente tá vendo aqui é uma parada, assim, muito impressionante. E a gente fez um vídeo relacionado ao E3 não tem tanto tempo assim, né, na semana passada, na real, falando sobre isso. Que os jogos independentes, né, os estúdios independentes, eles vêm ganhando cada vez mais espaço aí e batendo de frente com os jogos AAAs, mostrando cada vez mais a sua criatividade, o que eles podem fazer com simplesmente a paixão pelos jogos, sabe? E eu acho muito interessante. Eu não tinha visto, tá? Eu confesso pra vocês, esse jogo na época lá que ele foi anunciado, né, porque eles lançaram aquele trailer, o primeiro, né, que eu acabei de mostrar pra vocês. E assim que eu vi no Twitter eles mostrando esse novo gameplay aqui, eu fiquei bastante interessado em ver mais. E eles lançaram, né, recentemente, um tweet aqui falando, ó, deixa eu até trocar pra vocês, esse aqui é o Twitter do Jesse Wright, que é o criador da parada. Ele colocou isso daqui, ó, no dia 5 de junho, especificamente, falando, ó, antes da E3 e da Summer Game Fest, chequem o progresso que a gente tem feito no Core Upt, que é esse gameplay que eu acabei de mostrar pra vocês, desses dois personagens aqui, eles utilizando aqueles perks ali, pra poder fazer os combos e tudo. Então, a gente pode esperar, sim, esse game aparecendo na E3 2021, cara, e vai ser muito louco, eu tô bastante empolgado por poder ver esse negócio aí um pouco mais, entendeu? E quem sabe a gente já não vê até uma data de lançamento, alguma coisa do gênero. E o fato dele ser free to play, pelo menos nas notícias que eu pesquisei aqui, na época que ele foi anunciado e tudo mais, é uma coisa, assim, que chama bastante atenção, né? Então agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de Core Upt e o que vocês esperam da E3 2021. Deixa aqui embaixo seus comentários a respeito de tudo isso aí, eu vou adorar ver a opinião de cada um. E não se esqueçam, novamente, deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você deu uma olhada pro fim esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho